Oi galera, meu nome é Janaína, tá começando mais um vídeo aqui do canal. Vou deixar pra vocês conferirem aí alguns stories que a Jaque postou já na casa nova. Ela se mudou, galera, e aí tem que organizar as coisas agora, né? Ela mostrou algumas coisas lá que ainda tá fora do lugar. Muita coisa pra pouco no lugar, né? E aí ela mostrou, ela e o John, e já se mudaram, galera, conferir. Galera, ontem foi o dia da mudança. Eu não sabia que tinha tanta coisa na minha casa lá, não, gente. Que isso? Precisou de um caminhão gigantesco, gigantesco, pra gente tirar tudo de lá e trazer tudo pra cá. Pra cá por quê? Porque eu já tô aqui. Meu Deus, nós estamos aqui na casa. Sim. Sim. Acordei pela primeira vez na casa. Cara, que maneiro, sério. Outra vida, assim, tipo, nem parece que sou eu mesmo. Parece que é outra pessoa que tá acordando aqui, gente. O príncipe já tá se familiarizado, já tá aqui embaixo da cadeira aqui comigo já, já até cagou. Eu ainda não caguei aqui, não. Esse periquito acordou, gente, na casa nova. Vem, esse periquito. Ai, que saco, eu queria mostrar tudo logo. Bom, eu vou postar logo o vídeo do canal, porque aí eu consigo botar logo tudo aqui e mostrar tudo pra vocês, entendeu? Mas tá mó bagunça, hein? Que isso, mó bagunça. Mó bagunça. Vem cá, meu amor. Ai, que felicidade. Aquela casa ali que vocês tão vendo aí no espelho, ó, não é minha não, né, gente? Colônia do vizinho. Tá refletindo. Ai. Gente, não vamos mostrar, não vamos, não podemos. Oi, gente, bom dia. A gente tá tão feliz. Cara, eu olho pra lá, tem roupa. Eu olho pra cá, tem roupa. Eu olho pra cá, tem roupa. Mesmo com o coelho na cara, não tá dando pra disfarçar. Ai, que era descansada. Parem de olhar pro meu teto. Sério, não, olha, isso é verdade. Eu quero gravar aqui o tour, né, mas eu só se for o tour pela bagunça. Porque realmente tem mais bagunça do que própria casa, gente. Como é que eu faço? Tem que arrumar, né? Então eu tô tentando arrumar assim o mais rápido possível pra eu poder vir aqui mostrar pra vocês. Senão eu vou ter que começar o vídeo. Ei, não repare bagunça, pode entrar. Ah, não queria. Queria que fosse. Ei, repare tudo, pode entrar. Eu queria isso, gente, mas no momento, né, não tá dando. Pera aí, deixa eu bagar. Deixa eu bagar aqui, arrumar bagunça aqui, rapidinho. Porque tem sacos, muitos sacos de roupas daqui desse lado. Olha, tá vendo? Ali também. Isso tudo aqui são coisinhas pra eu guardar, tá, gente? Então pera aí. Deixa eu voltar aos trabalhos. Ai, também tô com saudade, pô. Pera aí. Ai. Rolaria fácil um já que todo dia arrumando a bagunça. De boas. Um dia arrumando meu quarto, outro dia arrumando minha sala. Porque, ó, o que tem pra arrumar? Ai. No momento eu tô só esvaziando aqui, ó. Tipo, essas coisas aqui que eu não uso mais, tá vendo? Tudo doação, gente. Pronta pra doar. Ó. Vou doar, vou doar, vou doar, vou doar. Ah, gente, doar as coisas é bom, né? Eu também adoro. Eu não uso há cinco anos uma peça de roupa. Eu vou fazer o quê? Guardar no guarda-roupa? Vou, porque era o que eu tava fazendo. Mas não vou mais. Porque agora eu tô doando. Vou doar, vou doar. Bonitinho, né? Nossa, muito lindo, gente. Tô doando coisa feia, não, tá? Doando coisa bonita. Aqui. Ah, não, eu gosto pra dormir. Isso aqui eu gosto. Eu uso, né, no caso. Tô cansada. Deixa eu pegar isso aqui. Ah, isso aqui também. Eu queria mesmo, ela é uma personal organize. A minha tá vindo aí, que se chama Joyce. Minha irmã. Só essa que eu tenho mesmo. Já vale por trinta, tá? Porque ela é a maior de todas. Eu amo minha irmã. Minha irmã, eu te amo, minha irmã. Se gostaram do vídeo, deixe embaixo seu comentário. Se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder os próximos. Beijo. Se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder 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 o sininho das not